Oi pessoal, vêm usar mais um vídeo de unboxing, hoje estamos aqui com um especial de 2.000 inscritos no nosso canal, obrigado a todos que vem acompanhando o nosso canal, vem comentando E hoje a gente vai fazer aqui, o primeiro unboxing aqui é do Rox Corp, ele tem dois donos, que é a Lera e o Busugino Então vamos abrir para conhecê-lo melhor O parafuso O anel de energia, que é o Scorpion também A roda de fusão, que é o Rock O eixo de rotação, que é o T125 E a ponta de desempenho, que tem bolinhas, que é a JB Então eu vou montar o Beyblade e assim que estiver pronto eu volto Então esse é o Bey Eu espero que tenham gostado Faremos o giro do Bey Giramos uma vez só Então vamos 3, 2, 1 Let it rip E aí 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 Esse foi o giro do Rock Scorpion, girou muito bem, girou 2 minutos, 31 segundos e 69 centésimos. Agora faremos o unboxing do Bey Crazy Signs, este Bey aqui da Takara Tomy, BB124, o dono dele é o Cyclus, então vamos abrir. Esse daqui é o parafuso, que é Cyclus, o anel de energia, Cyclus também. A roda de fusão, que são duas, o Cray, o eixo de rotação, que é o 145, no caso vem 2. E a ponta de desempenho, que é o WD. Ele é acompanhado de um lançador. Eu irei montar e quando ela acabar, eu volto. Então, esse é o Bey, ele pode mover e ele pode ser montado de duas formas. Essa daqui e... 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 E assim. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então agora faremos o do Cray Signs. Então, vamos girar. 3, 2, 1... Let it rip! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima!